Uma volta no tempo até um dos momentos mais marcantes da história das Forças Armadas Brasileiras, a participação na Segunda Guerra Mundial. A exposição Entre a Saudade e a Guerra sobre a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, homenageia os cerca de 25 mil homens e mulheres do Brasil que participaram da Segunda Guerra Mundial entre 1944 e 1945. A mostra montada no Palácio do Planalto em Brasília reúne documentos, fotos, objetos e cartas que remontam a história da FEB no conflito e a campanha vitoriosa do Brasil na Itália. O presidente Michel Temer esteve presente na abertura da exposição. Não há homenagem alguma que possa, ou seja, bastante para exaltar aqueles que, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, enfrentaram a morte, convenhamos, em nome da liberdade. Aliás, o regime que foram combater eram regimes autoritários, fechados, centralizados, né? De modo que foram combater em nome da democracia. O público também pode conferir um grande painel com toda a cronologia do conflito, os principais fatos e a participação do Brasil, além de um mapa de quase 50 metros quadrados, com todo o roteiro da Força Expedicionária Brasileira na Europa. O Brasil pagou sua conta com moeda de sangue e de honra. Estava entre os aliados, sendo o único país da América do Sul, a enviar combatentes ao Teatro de Operações Europeu. Além de medalhas, capacetes, distintivos e bandeiras, estão expostas várias cartas enviadas e recebidas pelos pracinhas durante a guerra, trocadas por meio do serviço postal da FEB, organizado pelos Correios do Brasil. Aos 101 anos, este pracinha que lutou na guerra participou da abertura da exposição. Ele diz que reviver as memórias desse período histórico é emocionante. Eu senti um prazer imenso de assistir uma homenagem tão bonita no Palácio do Planalto, com a presença do Sr. Presidente da República, para homenagear aqueles como eu, participando da Força Expedicionária Brasileira e lutando nos campos de batalha da Itália. A exposição é organizada pela Presidência da República e pode ser visitada até o dia 5 de julho, inclusive nos finais de semana, gratuitamente aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. Mas é preciso antes fazer um agendamento online pelo portal da Presidência na internet.